Queridos amigos da TV Aparecida, queridos palestinandos, queridos músicos, querido povo de Deus, nós vamos começar amanhã o primeiro domingo do Advento, é um novo ano na nossa igreja. Advento quer dizer tempo que há de vir, espera para chegar, para vigiar, para a gente se preparar para o nascimento de Jesus. Por isso, é tempo de rever, é o que nós queremos cantar para você agora, da gente amar, renascer. É tempo de pensar. Vamos lá. A gente passa o ano inteiro assim, andando sempre do começo ao fim. Será que Cristo esteve em cada dia, ao nosso lado, em nossa companhia? Natal é tempo de rever, da gente amar e renascer. Natal é tempo de rever, da gente amar e renascer. Natal é tempo de rever, em Deus que só nos quer salvar. Por toda parte vemos tantas luzes. Por toda parte vemos tantas cruzes. Natal é tempo de partir o pão, Natal é tempo de salvar o irmão. Natal é tempo de rever, da gente amar e renascer. Natal é tempo de pensar, em Deus que só nos quer salvar. Natal é tempo de rever, da gente amar e renascer. Natal é tempo de pensar, em Deus que só nos quer salvar. É gente, Natal é tempo de pensar. Então a igreja coloca vários símbolos para a gente viver esse tempo, conseguir pensar mais e se preparar melhor para o Natal. Nós temos muitos símbolos nesse tempo do advento. E um dos primeiros símbolos que nós temos são as velas do advento. De onde surgiram? Por que se faz esse costume em todas as nossas igrejas? Então é o seguinte, essas velas, elas vieram de Roma. Os imperadores romanos, na Roma pagã, eles acreditavam e eles tinham a festa marcada ao Deus Sol. Que era no dia 25 de dezembro também que eles celebravam o Deus Sol. E para esperar o Deus Sol, eles acendiam em cada semana uma tocha nos prédios de Roma para receber esse Deus Sol. Então, daí que vieram as velas para, como Jesus é o Deus da luz, é o Deus que ilumina, a igreja pegou essa experiência do Deus Sol, que eles acreditavam, e nós colocamos para sentir a luz de Jesus. Então, daí que vieram as velas. Então, gente, as cores das velas, foi gente que inventou. Não tem nada a ver com essa história, entendeu? Que vem desde antes do cristianismo. Para nós, o que interessa é a luz. Por isso, neste momento, nós queremos, vamos acender nesse advento, as quatro velas, quer dizer, um crescendo na preparação para o Natal. Cada semana que você, na sua igreja, na sua comunidade, na igreja família, você deve fazer essa celebração, fazer a coroa do advento. E no próximo programa, sábado que vem, nós vamos falar por que essa coroa verde. E vamos falar também sobre os ramos verdes, a árvore de Natal. Mas agora, nesse momento, nós queremos acender a primeira vela do advento. Acender a primeira vela do advento significa que nós queremos começar a nos preparar para o Natal. Uma vela na coroa acendemos Toda sombra se esvai com sua luz Vigilante, o Senhor esperemos Chegou o tempo do advento de Jesus Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela, o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Então, esse é um símbolo que você pode fazer também na igreja família. Você reúne, faz essa coroa do advento também. Muita gente faz com aquele festão, outros fazem de planta, mas o ideal é fazer com festão mesmo. E a coroa também tem os frutos vermelhos e também, desde o começo, eles passam também uma fita vermelha, se você quiser. As velas são brancas e cada domingo você vai acender. Queridos das comunidades, pelo amor de Deus, sacerdotes, ministros, cantores, todos, quando você vai preparar a liturgia, você precisa preparar a maneira de acender. Não tem cabimento o cara vir aqui no meio de toda a comunidade, sem se preparar, risca um fósforo assim, aí apaga o fósforo, ele risca outra vez, apaga e ele risca. E depois ainda apaga a caixa de fósforo do lado do castiçal. Então, você viu o que a gente fez hoje, pegamos uma vela e acendemos, é muito mais digno do culto. E você também pode escolher em cada domingo uma pessoa, por exemplo, se a missa é das crianças, ou então na sua comunidade, você pega uma criança para acender. Não põe sempre um ministro lá, pelo amor de Deus, gente. Tem que usar mais gente da comunidade, mais gente participando, mais gente se movimentando. Vamos fazer acontecer de fato. E pois essa vela, então, é o começo da nossa preparação para o Natal. Com essa luz, nós vamos começar a nos iluminar e ver que ações que nós vamos falar. No próximo programa, nós vamos falar da novena do Natal. Por exemplo, a novena é um subsídio que nós temos de fazer um Natal cristão. Natal, gente, não é só presente. O presente é uma consequência do Natal, por causa do nascimento de Jesus. Nesse tempo, nesse tempo dos quatro domingos do advento, nós vamos falando dos símbolos da árvore de Natal, vamos falar do presépio, vamos falar da estrela. E tem outros símbolos que não são bons, entendeu? Que obscuram o nascimento de Jesus. Você precisa passar isso. E o evangelho, hoje, ele fala também, o advento, de vigiar. Nós precisamos vigiar, estar atentos. Por isso, nós queremos convocar vocês todos para serem vigilantes. E ser vigilante, o que que é? Ser vigilante é você estar atento ao seu compromisso de cristão. A sua alegria de ser cristã, a sua alegria de ser um evangelizador, a sua alegria de levar a mensagem de Jesus Cristo. Então, o advento é para a gente preparar para receber em nós, na nossa sociedade, o advento. Então, vigiai. Vamos estar atentos. Com esperança. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Foste amigo antigamente, desta terra que amaste. Deste povo que a escolheste, sua sorte melhoraste. Perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, 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 eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, 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 eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Gente, vamos acreditar, vamos sentir que o Senhor está conosco. Mas o tempo do advento que a igreja coloca, cada ano a gente retomar, fazer memória, é para a gente melhorar, é para a gente crescer, é para a gente fazer o mundo mais cristão, mais alegre, mais feliz, com responsabilidade, inclusive, de cuidar dos irmãos e da casa comum, da natureza, porque tudo está interligado. É isso que nós queremos nesse advento. Uma boa preparação do Natal, para todos vocês, um bom advento, com as velas acesas, e a nossa vida progredindo a cada semana. Obrigada, até sábado.